Olá, entusiastas de motores. Vocês estão sintonizados no F1 Paixão por Motor. Olá, Enzo Watts. Foi um ano e tanto na Fórmula 1, não é mesmo? Com certeza, William. A Red Bull conseguiu manter sua dominância com Verstappen quebrando os próprios recordes. Um feito e tanto para a Red Bull, não é mesmo? E como se saíram nossos campeões da Mercedes? Infelizmente, William, a Mercedes teve uma temporada um pouco difícil este ano. Sua primeira temporada sem vitórias desde 2011, acredita nisso? O Helm é um golpe duro. E como é que eu sei? Igualmente, o Sampio, William Turner, eles caíram em terceiro lugar no campeonato. O desqueste excessivo dos pinhos parece ter empenhado um papel. Enzo McLaren, há dois anos mais para o Paral. Com certeza, William. Eles começaram o ano como azarões, mas conseguiram terminar em quarto lugar no campeonato. Deram alguns passos importantes, pelo que vejo. Surpresas também vieram da Aston Martin, não é mesmo? Coleal, festers. Eles usaram o ritmo e o torcão no ição na saipa das três corridas. Intrigante. E a Alpine, como se saísse? Foi uma temporada um pouco decepcionante para a Alpine, infelizmente. Eles caíram duas posições no campeonato. E a Williams? Não teve uma temporada melhor outra vez? Sim, William. Melhor posição de chegada deles desde 2017. Alex Albon teve uma temporada incrível. Bem, parece que temos muito para discutir neste episódio, não é mesmo? Com certeza, William Turner vai ser animado. Nossos ouvintes estão prestes a embarcar em uma grande jornada. Olá, entusiastas de motores. Vocês estão sintonizados no F1 Paixão por Motor com seu apresentador Enzo. Olá a todos, sou o William. Muito feliz em me juntar ao Enzo hoje. E como sempre, estamos empolgados em tê-lo aqui conosco, William. Se você está curtindo nossas imersões diárias no mundo da Fórmula 1, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nada. Agora, vamos acelerar fundo. Então, teve a temporada de Dormir-me, vice-vamente, o Edmetson, a Red Bull, mantendo sua forma a Cam desde 2022. De fato, eles não mostraram nenhum sinal de desaceleração, não é mesmo? De jeito nenhum. Na verdade, eles melhoraram ainda mais sua performance incrível, aumentando seu total de pontos de 759 para 860. Caramba, isso é um aumento de 101 pontos. Isso mesmo. Eles também conseguiram conquistar mais quatro vitórias em Grand Prix, um total impressionante de 21, seis posições de largada na pole position e mais duas colocações no pódio em comparação com 2022. Verstappen deve ter desempenhado um papel enorme nesse sucesso. Com certeza. Ele quebrou seu próprio recorde de mais vitórias em uma temporada, garantindo seu terceiro título consecutivo de pilotos. Agora, e a Mercedes? Eles não tiveram a mesma sorte, não é mesmo? Não bem pelo contrário. Na verdade, eles caíram para o segundo lugar no campeonato, com uma diminuição no total de pontos de 515 para 409. Isso deve ter sido um pouco chocante para eles. Especialmente depois de sua primeira temporada sem vitórias desde 2011 e de marcar menos da metade do número de pódios do ano anterior. É realmente um contraste com a Red Bull, não acha? Falando sobre a Ferrari, eles também tiveram uma queda. Eles caíram para o terceiro lugar no campeonato, perdendo 148 pontos em relação ao total de 2022. Oxi! Alguma razão específica para isso? Eles tiveram principalmente dificuldades com o desgaste excessivo dos pneus e ritmo de corrida inconsistente. Apesar de começar em 2022 com um carro forte, eles acabaram ficando 454 pontos atrás da Red Bull em 2023. Claro! Posso lhe dar uma imagem mais clara do declínio de desempenho deles? Algum exemplo proeminente? Certamente. Bem, a Ferrari começou o ano de 2022 em alta, com uma dobradinha no Bahrein e liderando a Red Bull por 49 pontos após as primeiras três corridas. No entanto, as coisas começaram a piorar a partir do Grande Prêmio da Austrália em abril de 2022. Desde então, eles venceram apenas três grandes prêmios. Isso é meio que o tumble. E o que com os seus pilotos? Charles Leclerc terminou em quinto lugar na classificação dos pilotos, enquanto Carlos Sainz, que conquistou a única vitória não da Red Bull em 2023 em Singapura, ficou em sétimo lugar. Então, uma mudança em fortunas. E McLaren? Como eles se tornaram? A McLaren teve uma reviravolta notável em 2023. Eles começaram o Sainz sem pontuar nas duas primeiras corridas, mas implementaram atualizações significativas em julho, que mudaram a sorte. Ou como assim? Eles conseguiram garantir nove pódios e uma vitória na corrida sprint na segunda metade da temporada, o que os levou a subir para a quarta posição, saindo do sexto lugar antes das atualizações. Vamos mudar de assunto e falar sobre a Aston Martin, uma das surpresas de 2023. Eles deram um salto enorme, superando sua pontuação de 2022, após apenas três Grand Prix em 2023. Realmente foi um salto impressionante. Alguma razão em particular para essa ascensão meteórica? Eles começaram a temporada com o segundo carro mais rápido, graças aos desenvolvimentos agressivos durante o inverno. Isso resultou no AMR 23, sendo dois segundos e quatro décimos mais rápido do que seu antecessor na primeira sessão de classificação da temporada. No entanto, parece que eles diminuíram o ritmo, não é mesmo? Sim, outras equipes acabaram alcançando e ultrapassando a Aston Martin no campeonato. Eles conseguiram apenas dois pódios nas últimas 14 corridas do Grande Prêmio. Eu suponho que ainda seja uma melhoria significativa em relação a 2022. Com certeza, é uma reviravolta enorme em relação a um ano em que o melhor resultado deles foi o sexto lugar no Azerbaijão, em Singapura e no Japão. E quanto ao Alpine? Existe saindo? Alpine teve um ano um pouco decepcionante em 2023, caindo duas posições no campeonato, 53 pontos a menos. Eles tiveram dificuldades com o carro A123, que era inconsistente e frequentemente sofria em circuitos de alta velocidade e baixa pressão aerodinâmica. Além disso, a confiabilidade foi um problema, com Esteban Ocon se retirando de seis Grand Prix. Passando para Williams, eles foram um dos times mais melhorados em 2023. Alcançando sua melhor posição de chegada desde 2017. Um Vesep Reed se tornou, Amber. Com certeza. Sua principal melhoria foi em termos de velocidade em linha reta. Alex Albon lirou a custodilha de velocidade no Canadá a 213,1 MRA. Ele teve uma temporada fantástica em 13º no campeonato. Parece que houve um pouco de dificuldade para seu companheiro de equipe, Logan Sargent. O que aconteceu lá? Bem, Sargent teve uma temporada de favécio e apenas um ponto. No entanto, ele terá outra chance, pois foi mantido em 2024. É uma cidade. Todos mewessam a minha chance. Com certeza. Falando em segundas chances, já imaginou o que aconteceria se as equipes de Fórmula 1 tivessem a chance de refazer cada corrida? Imagine a Mercedes pedindo para refazer a corrida porque o Hamilton não conseguiu a pole position. Ah, ah, ah. Eu imagino irmos corridas intermináveis, então. E pense na quantidade de troféus que eles teriam que fazer se os pilotos continuassem derrubando-os como Norris fez com o troféu do Verstappen. Ah, ah, ah. Ah, ah. Aquilo foi uma cena, não foi? Uma verdadeira risada, de fato. Imagino que teriam que fazer muitos troféus mesmo. Vamos manter nossos motores ligados e falar sobre a Alfa Romeo. Parece que eles tiveram uma temporada difícil. Pelugan, entendi. Eles tiveram compromissor, mas perderam o fôlego. Isso mesmo. Eles começaram com um duplo final com pontos no Grande Prêmio do Barahim, que abriu a temporada de 2022. Eles conseguiram marcar 51 pontos nas primeiras nove corridas, mas depois o desempenho deles diminuiu, marcando apenas 4 nos 13 seguintes. Foi uma queda significativa. O que aconteceu? Eles foram lentos nas atualizações na segunda metade de 2022 e, infelizmente, essa forma sem brilho continuou em 2023. Eles marcaram apenas 16 pontos durante toda a temporada. Parece que Skate Star is Mintical Freight ou Chico Woods, it's in Sevolvement. Sim, eles não conseguiram atingir suas metas para a temporada e estavam principalmente correndo atrás quando se tratava de atualizações. É uma pena, porque isso resultou em Walter e Bottas terminando em 15º no campeonato de pilotos, 5 posições abaixo de 2022. E quanto a Haas, como eles se saíram? A Haas, assim como a Alfa Romeo, começou a era do efeito solo com muito otimismo. Eles até conquistaram pontos em 3 das 4 primeiras corridas em 2022. No entanto, a temporada de 2023 foi uma história diferente. Parece mais um caso de grandes expectativas e dura realidade. Com certeza. É um pouco como quando planejamos a escravar, sempre ficamos sempre com você. Então, eu sempre falo, mas então percebe que está cansado de você. a equipe Haas estava lidando com problemas de superaquecimento dos pneus durante as corridas, o que os colocou em uma desvantagem substancial. Apesar dos esforços valentes de seus pilotos Nico Hülkenberg e Kevin Magnussen, eles conseguiram apenas 4 pontuações durante a temporada. Nossa, se mostrar essa é uma descrição difícil, Chutra. Com certeza. É como estarem numa perseguição em alta velocidade com um pneu furado. Você pode se esforçar o quanto quiser, mas se as rodas não estiverem girando, você não vai muito longe. Ahá! Você tem uma imaginação bem vívida. Vamos torcer para que eles consigam encher os pneus para a próxima temporada. Ahá! Com certeza. Vamos torcer por todas as equipes. Mas não podemos esquecer que a beleza desse esporte está na imprevisibilidade e na luta até o fim. William, você viu alguma conversa interessante online recentemente? Ah, deixe-me te contar sobre uma discussão interessante que encontrei. Um sujeito chamado Octavius Maximus afirmou, entre aspas, a Universidade do Texas vai jogar contra a Universidade da Georgia no dia 19 de outubro, no mesmo fim de semana do Grande Prêmio dos Estados Unidos, fim das aspas. Ah, isso pode ser um pesadelo de transe. É exatamente isso que algumas pessoas estão pensando. Pegue o Jay, por exemplo. Ele disse, entre aspas, eu vou ao Grande Prêmio dos Estados Unidos desde 2018 e sempre brincamos sobre como seria absolutamente caótico se eles tentassem ter um jogo em casa do Texas e o Grande Prêmio dos Estados Unidos no mesmo fim de semana, fim das aspas. O pessoal do 1918 comentou, entre aspas, os fãs dos Bulldogs estão prestes a perceber o quanto de pessoas realmente comparecem às corridas de F1, fim das aspas. Isso é verdade. Ambos os esportes têm seus seguidores fervorizos. Alguns até estão prevendo um choque cultural. Cornshuffle disse, entre aspas, como um fã fervoroso dos Bulldogs da Georgia e há muito tempo fã da F1, mal posso esperar para ver os vídeos dos fãs dos dogs latindo para europeus perplexos. Fim das aspas. Ah, seria realmente uma cena, hein? E por fim, Cormetz fez um comentário sobre os números. Ele escreveu, entre aspas, um lembrete de que a presença de 432 mil pessoas durante o fim de semana não significa que 432 mil indivíduos diferentes compareceram à corrida em 2020. Provavelmente, o número total fica em torno de 200 mil a 250 mil indivíduos. Fim das aspas. Essa é um importante esclarecimento. Será interessante ver como tudo isso se desenrolará. Isso é tudo que temos tempo para hoje no F1 Paixão por Motor. Nós mergulhamos fundo no mundo da Fórmula 1 e estamos muito felizes por tê-lo acompanhado nessa jornada. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sino de notificações para não perder nenhum episódio futuro. E lembre-se, cada compartilhamento, curtida e comentário faz uma diferença real para nós. Então, espalhe a palavra entre seus amigos entusiastas da Fórmula 1. Com certeza. E marque suas agendas. Temos muito mais de onde isso veio. Não vou revelar tudo agora, mas digamos apenas que você não vai querer perder o que está por vir. Nós dois somos muito gratos pela sua companhia e mal podemos esperar para vê-lo de volta aqui para o próximo episódio. Até lá, mantenha sua paixão pela Fórmula 1 acesa. E lembre-se, Enzo William, pé no acelerador. Mantenha o olhar na estrada. O conteúdo do nosso canal é ouro puro. E aí Legenda Adriana Zanotto